É o Ricardinho Cenerosei Se inscreva no canal No youtube.com barra Luiz Henrique Divulgações Tinha nada pra fazer Peguei minha XRE Me trombei com a novinha Parti pra dar um rolé Se chega a sua safada que eu sei o que você quer Vamo fuder dando grau em cima da XRE Vamo fuder dando grau em cima da XRE Vem que dia minha super treta Pode fazer o que você quiser Eu fico de guarda pra fazer a posição do comi-me-me-se no XRE Vem que dia minha super treta Pode fazer o que você quiser Eu fico de guarda pra fazer a posição do comi-me-me-se no XRE Comi-me-me-se, comi-me-se, comi-me-se no XRE Comi-me-me-se, comi-me-se, comi-me-se no XRE Vem que dia minha super treta Pode fazer o que você quiser Eu fico de guarda pra fazer a posição do comi-me-me-se no XRE DJ Felipe Som O som dos paredões Tinha nada pra fazer, peguei minha XRE Me trombei com uma novinha, parti pra dar um rolé Se chega a sua safada que eu sei o que você quer Vamos fuder dando grau em cima da XRE Vamos fuder dando grau em cima da XRE Vem pedir, me arranja pra treta, pode fazer o que você quiser Eu fico de volta, faço a posição, tô caminhando a XRE Vem pedir, me arranja pra treta, pode fazer o que você quiser Eu fico de volta, faço a posição, tô caminhando a XRE Caminhando a XRE Vem pedir, me arranja pra treta, pode fazer o que você quiser Eu fico de volta, faço a posição, tô caminhando a XRE Música Música